Olá pessoal, é o Ed de Almeida e eu estou aqui para avisar para vocês que amanhã começa o meu ciclo de palestras da primavera sobre psicanálise. A cada mudança de estação, e nós estamos entrando agora na primavera, eu faço um ciclo de palestras com a duração de um mês. São quatro palestras, uma por semana, onde eu vou discutir temas interessantes sobre psicanálise. Amanhã, por exemplo, eu vou falar sobre o processo psicanalítico, como é que funciona a psicanálise, por que ela funciona, o que faz com que ela seja um método terapêutico eficiente. Enfim, nós vamos discutir assuntos muito interessantes, inclusive para polêmicas que estão acontecendo hoje, como por exemplo a doutora Natália Pasternak, que escreveu um livro junto com o marido dela, Arlos Orson, dizendo que a psicanálise era similar à astrologia, por exemplo. Uma coisa completamente absurda, mas vamos discutir o porquê dessa afirmação, porquê a Natália pensa assim, se ela pensa assim e não escreveu apenas para aparecer. Enfim, vamos descobrir o IEPS Análise, como ela age na sua vida, amanhã na primeira palestra. E tem outros temas interessantes também. E, bom, como hoje é o último dia, o penúltimo dia de inscrições, porque depois de iniciado o ciclo a gente não aceita mais inscrições, eu vou fazer aí uma promoção com vocês. Cada palestra dessas tem um custo de R$ 50,00, mas a pessoa que se inscreve para o ciclo inteiro tem um desconto, ela recebe uma palestra de graça, então ela paga apenas R$ 150,00 para o ciclo inteiro. Só que hoje, excepcionalmente, como é o penúltimo dia de inscrições, eu vou fazer um desconto de 50%, ou seja, se você se inscrever até a meia-noite de hoje, você paga apenas R$ 75,00 e assiste todas as palestras desse ciclo de análise da primavera. Então, o convite está feito, não perca essa oportunidade, você vai se arrepender e se perder. Vai ser muito interessante mesmo. E até isso, eu vejo vocês lá na palestra de amanhã à noite.